E aí pessoal, Marcos Baleira com mais uma dica, mais uma ideia para vocês. Pessoal, eu vou dar uma dica, uma ideia para vocês aí que tem aquele telhado de telha cerâmica que é feito aí por vigas, caibros e ripões. Então, às vezes vocês querem fazer um acabamento aí para em tempo de queimadas, ventos fortes, não cair chujeira, dependendo de vocês não tem ainda um forro acedrento da sua casa. Então, esse trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui vai ajudar vocês nesse quesito aí, nessa parte. Vocês vão encaixar a placa de isopor entre as vigas ou os caibros, ou se não vocês podem colar aí, ok? Com uma cola mais consistente, mais firme, que as placas parem grudadas. Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Bom pessoal, o telhado que eu estou falando para vocês é esse aqui, ó. Telhados de telha cerâmica. Que ele é composto aí por vigas, ripões ou caibros. Então, vocês podem encaixar as placas entre os caibros ou vigas e vai ficar mais ou menos assim. E vai ficar nesse estilo aqui, ó. Eu tenho até feito um vídeo no começo mostrando que é possível fazer. Às vezes nem precisa colar. Mas caso a placa fique meio frouxa, ali em cima, pode dar um pingo de cola ali para ela permanecer colada e não soltar, caso dê uma ventania. Vou dar mais algumas dicas para vocês e é isso aí, vamos lá. Bom pessoal, e aqui eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Vocês vão medir. E aí, pode ver que as vigas, elas estão no espaço mais estreito que a placa de isopor. Então vocês vão ter que recortar. Vão ter que medir aqui. E recortar tanto embaixo. Como em cima. Aí pessoal, depois da placa recortada, vocês vão vir. Ajustar. Dar uma empurrada. Porque aqui, nesse espaço, depois vamos recortar outra placa e encaixar aqui para o vento não entrar. Leva até em cima. Encosta nos ripões. Tanto em cima como embaixo. Vou baixar isso aqui um pouco mais. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Recortou. Marcou. Vem. Encaixa. Deixa bonitinho, alinhadinho com a viga de baixo. Para ficar um trabalho bem feito, né? Para ficar um trabalho bem feito. Desce um pouco mais aqui em cima. Olha, fica bem vedado. Tempo de vendaval não vai ficar entrando aquela corrente de ar brava. Não vai entrar sujeira, cisco, nada. Para vocês, é claro que não tem forro ainda, aqui na parte de baixo. Está à mostra, sim. Tempo de queimada não vai ficar caindo cisco. E resto de fuliges aí de queimada dentro do seu cômodo. E olha que legal. Show, né? Show. Faço de fazer. Aqui embaixo, eu fiz aqui de propósito. Vocês viram que ficou folgado. Então, acabou descendo. Mas, nesse caso, vocês podem colar pinga-cola. Levar em cima. Faz o calço aqui embaixo. E pressiona, vai ficar parado. Depois de seco, não solta mais. Recortou. Recorta embaixo. Colocou nada. Empurrou. Vamos alinhar com Essa outra. Ficou Barriga aqui, né? Vejam. Vocês vão pegar a cola. Vamos colocar novamente. A placa já parou grudada. Viram? E faz o acabamento. Pessoal, então é esse trabalho que vocês vão fazer aí na casa de vocês também. Dei essa dica porque, provavelmente, essa dica vai ser bem útil para vocês que querem esconder um pouco esses ripões, essas telhas escuras que estão na parte de cima aí. E vai ficar um acabamento bem legal, não? Bom, pessoal. Então, fica a dica para vocês. Se vocês têm um telhado de cerâmica feito aí com vigas, caibros e ripões, e vocês querem dar um outro visual nele, fechar e cobrir para não aparecer essas telhas que, às vezes, estão emboloradas, manchadas. Então, vocês podem fazer esses preenchimentos entre as vigas ou ripões com placas de isopor, olha só. Vai diminuir um pouco aquele calor que desce das telhas e vai evitar sujividades dentro do seu cômodo aí. Caso vocês não tenham forro, né? Porque aqui é um rancho, veja. É um rancho e, às vezes, a pessoa está fazendo comida aqui, quando dá um vento muito forte, vem cisco. Ou em tempos de queimada, vem fulige e cai aí, aqui por cima, na superfície. Então, fica a dica para vocês. Eu quero ver se eu cobro aqui também. Mas, acompanha aí. Vai ter mais vídeos aí e eu mostrando a finalização dessa parte aqui e aqui em cima. Bom, pessoal, é isso aí. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe o like. Se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Espero que tenham gostado dessa dica aí. Para quem tem telhados de cerâmica ou de telhas de fibra e cimento e querem dar um outro visual aí, terem um isolamento térmico e também cobrir aí para evitar sujividades no interior da sua residência. Ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Valeu!